Aqui tá online já Aqui no Instagram já tem 4 pessoas O pessoal já tá entrando aqui Vou colocar aqui o celular em pé Pra ver o comentário Boa tarde pessoal, sejam bem vindos Viviane, Pontes Wanda, Mendes Sejam bem vindos A gente tá acoplando aqui Os celulares Eu acho que até no Instagram Acho que vai ficar melhor assim Porque dá pra sair o Fábio também A tela em pé vai sair somente eu Olá, boa tarde meus amigos e amigas Estamos aqui iniciando mais uma das nossas lives O pessoal que estiver entrando Por favor compartilhem, curtam, comentem Companhia aqui hoje do delegado Costa Silva Major Fábio Russo falando Somos pré-candidatos a vereadores de Manaus Hoje dia 22 de maio Uma sexta-feira com volta de 15 horas aqui em Manaus Ali é o fim, está falando Estamos falando aqui de diversas plataformas Tanto dos Facebook do delegado Costa e Silva Instagram, meu e o dele Perfil de Facebook e página de Facebook Então se a gente estiver olhando pra diversos locais diferentes É porque são várias câmeras que estão simultaneamente pegando E a gente acha melhor fazer assim Pra que a gente tenha o máximo possível de participação Interação de vocês, nossos seguidores Em várias plataformas Em várias plataformas diferentes Do que a gente fazer numa só E ficar limitado ali os comentários E depois ter que republicar a live Então é melhor que a gente faz Dá um pouco mais de trabalho Pega um pouco de qualidade em termos de Câmeras diferentes Mas fica mais legal pra gente poder falar com todo mundo aqui Exatamente Gente, eu queria dar boas-vindas aos amigos do Fábio O Russ que estão aqui Porque a gente está fazendo uma live compartilhada Ele está utilizando o celular dele Eu estou utilizando o meu Mas de toda sorte Dá boas-vindas a todos os apoiadores Seguidores do Major Fábio Sejam bem-vindos Eu acredito que essa live vai ser bastante interessante E eu queria inclusive, Fábio Falar um pouquinho sobre a nossa amizade, né? A gente se conhece desde o ano de 2010 Quando eu vim fazer o concurso Dez anos, né? Dez anos em fazer o concurso E um dos primeiros amigos que eu fiz Na Amazonas foi o Fábio, né Fábio? É verdade Conheço o Rafael desde 2010 Acompanho o trabalho dele Tanto na Polícia Civil como delegado Quanto no... Quando ele decidiu entrar na política também Até falar um negócio pra você, Rafael Você foi um dos meus inspiradores Pra eu entrar na política também Eu lembro no ano de 2017 Junho de 2017 Quando você falou que pretendia ser candidato a deputado Que você tava criando uma rede social Pediu pra ajudar, compartilhar E naquela época eu não tinha ainda interesse, né? Pra eu entrar na política Mas eu lembro que você foi um dos meus inspiradores E aí a gente vem caminhando desde então juntos Fomos candidatos em 2018 a deputado estadual Tivemos um excelente resultado aqui no Amazonas Infelizmente não fomos eleitos Mas não perdemos ali a força, a determinação A vontade de participar De contribuir com a nossa cidade Com o nosso estado E continuar tentando, né? Esse ano como pré-candidatos a vereador de Manaus Muita gente pergunta, Fábio, pra gente O que faz vocês, homens da lei Um major do Exército Outro delegado de Polícia Civil Pensar em algum momento Largar suas instituições Pra colocar a cara tapa Num processo político Eu acredito que nós somos Acima de tudo, Fábio, idealistas Porque a gente sabe que Fazemos um bom trabalho Nas nossas instituições Porque a gente tem consciência disso Não precisa ninguém falar isso pra gente A gente tem consciência disso E só que chega um momento Que a gente precisa avançar um pouco mais A gente precisa realmente Fazer algo a mais E esse algo a mais Às vezes dentro da instituição Você não consegue fazer Por isso que você tem que se submeter A um processo político Seja na Câmara de Vereadores Na Câmara dos Deputados Senado E assim sucessivamente, né, Fábio? É isso que você falou E você tem toda a razão É um dos grandes motivos Que eu decidi entrar na política Primeiramente pra poder ajudar o Bolsonaro Eu sempre considerei o Bolsonaro O meu espelho E o segundo motivo É perceber que Por mais que eu esteja trabalhando Pelo país Pelo exército Com engenharia Eu sou engenheiro militar O Rafael é delegado Advogado também Com formação na área de direito Por mais que nós estivéssemos Fazendo o nosso trabalho Ajudando o país E o Estado A gente poderia disponibilizar Nossa formação Nossa competência Nossa formação moral Profissional Em prol do povo Eu como engenheiro Como militar Eu tenho uma formação Bem sólida Tanto na área combatente Quanto na área técnica E o Rafael também Na área policial E jurídica Então esse é o principal motivo Lógico que nós Como funcionários públicos Temos a nossa capacidade De ajudar o país Só que como parlamentares Políticos Independente do cargo A gente pode com certeza Ir mais longe Exatamente Então a gente Resolveu fazer essa live Juntos aí Eu tenho certeza Que isso é um contapé inicial De um caminho brilhante Que vai vir Na nossa frente Com fé em Deus Com o apoio Das pessoas Que confiam no nosso trabalho Confiam na nossa moral Confiam na nossa pessoa Eu acho que Tudo tem Tem tudo para dar certo O momento exige isso Qual a sua opinião Do momento Nós tivemos a experiência De 2018 Já era Era um momento muito bom Muito favorável A gente percebe Que em 2020 Hoje Após um ano e meio Aproximadamente Do governo Do presidente Bolsonaro A gente continua Em condições De participar De ajudar Movimentos de direita Conservadores Patriotas Têm ganhado Importância Relevância No contexto político Do país Nosso presidente Vem sofrendo ataques A gente percebe isso E a gente acha Que fechados com o Bolsonaro Alinhados com O nosso presidente Bolsonaro A gente tem condições De fazer Contribuir na base Na base parlamentar dele Em um âmbito municipal Imagine Candidatos e partidos De direita Alinhados com o Bolsonaro Eleitos no Brasil Todos Vereadores Prefeitos Norte e Sul Como que o Bolsonaro Vai ganhar uma força Municipal Isso vai ajudar Ele Para 2022 Vai ajudar Nesses dois últimos anos De mandato Então é nisso que eu acredito Que a gente tem condições De manter Essa linha de trabalho Exatamente Tendo feito Essas apresentações Iniciais A gente queria Passar a bola Para vocês Seguidores Os apoiadores Ali está o meu pessoal Do Facebook Aqui está o pessoal Do Instagram Aí está o seu pessoal Do Facebook Do Instagram A gente podia escolher A pergunta aleatória Eu vou ler algumas mensagens O Rafael também vai ler Hoje vai ficar difícil De ler todas Se a gente for fazer Um somatório Da quantidade de pessoas Que está em condição De assistir a gente Deve chegar 150 mil pessoas Seguidores Apoiadores No Brasil todo Lógico que a maioria É aqui no Amazonas E Manaus Então juntando As nossas redes sociais Todas Então não vai dar Para ler tudo E nem responder tudo Mas a gente vai procurar Ver o máximo possível aqui Então já estou vendo Aqui o Ilha Moraes Juntando o currículo Desses dois homens Não tem pessoal melhor Para representar O cidadão de bem Foco, força e fé Então muito obrigado Meu amigo Realmente Dentro das nossas Capacidades profissionais A gente tem muito A somar E ajudar aqui A nossa cidade Na Câmara Municipal O Carla Leucário Está com a gente Vou ver o pessoal Aqui também Ana Maria Amiga do Rafael Leandro Ferreira É muita gente Doutor Portilho Ex-Caba Portilho Advogado Está com a gente Aqui também Boa tarde Hoje eu vou ficar Devendo Porque eu não vou conseguir Ler tantos comentários E mensagens Ali o pessoal Do Rafael No Facebook Vamos passar Vamos lá Vamos ler Alguma pergunta aqui Rafael Você vê alguma coisa Interessante aí Fica tranquilo E aí você pode Vamos lá Boa tarde Boa tarde Fala meu amigo Vamos ver se eu acho Alguma perguntinha aqui Não sou de Manaus Mas torço por vocês Tem muito comentário Boa tarde Eu também estou vendo aqui Boa tarde Mas nenhuma pergunta ainda Pessoal Uma outra coisa interessante A falar Já que a gente está Tratando aqui em relação As eleições desse ano É até essa possibilidade De adiamento das eleições Está sendo muito ventilada Essa semana aí Na mídia Em Brasília Do Congresso Nacional Existe essa possibilidade O delegado Costa Silva Ele vem trabalhando Com o Partido Patriota Ah rapidinho Só para a gente Deixar claro aqui Nós não somos O Bolsonaro Para ter que Mostrar exame Mas eu Já tive Passei pelo Covid Já estou imunizado Fiz exame Está tudo ok Porque eu estou vendo Várias pessoas perguntando Eu tenho certeza Que depois Há um portalzinho Meia tigela Falar besteira Entendeu Então só para deixar claro Para os colegas Está tudo bem por aqui É verdade Vamos lá O Portilho está falando aqui Segurança pública Infraestrutura São coisas que Manaus precisa Excelente currículo Unindo esses dois profissionais Muito obrigado meu amigo Portilho foi cabo do exército Serviu comigo lá No Guamina Engenharia Hoje é advogado Outro problema Que a gente pode ter Também aqui É na conexão Se travar alguma coisa O áudio Porque realmente São várias plataformas simultâneas Avisei que no Facebook Não está travando E no Insta Está travando dos dois No Insta Está travando os dois No Facebook Dos dois está perfeito Então nós estamos Tendo alguma dificuldade No Instagram Vou tentar melhorar A conexão O pessoal está perguntando aqui Fábio A Ana Paula Alves Se tem já alguma proposta Em relação às melhorias Para a cidade Você tem alguma coisa Que você quer iniciar Assim falando Depois eu passo a bola Para mim Eu falo alguma coisa Te devolvo Bom O primeiro é importante Deixar claro Que nós somos pré-candidatos A gente não pode ainda Apresentar propostas Plano de mandato Número Partido Partido No caso O delegado Costa Silva É afiliado ao Partido Patriota Eu não sou afiliado A partido nenhum Ainda por ser militado ativa Então numa situação De pré-candidatos Nós podemos Falar Alguma das nossas ideias Mas não como propostas Não como Propostas de campanha Eu tenho um interesse De atuação Muito grande Na área da engenharia Fiscalizar obras Projetos Orçamentos O que está sendo feito Pela Prefeitura De Manaus Interesse também Na questão Da segurança Pública Municipal Onde o doutor Costa Silva Com certeza Tem uma grande experiência Nisso aí Por ser um delegado De polícia Atuando principalmente No apoio Às guardas civis municipais Nossos GSM Que eles possam ter Uma melhor Capacitação E ajudar Na segurança pública Como um todo Não somente Ficar restrito À atividade Que eles fazem hoje Outra área Que eu tenho interesse De atuação É na questão Da educação A implantação O apoio A expansão Do projeto De educação militarizada A escola cívico Militar Alguma coisa O governo federal Já vem implantando Aqui em Manaus Se não me engano São duas escolas Que já estão sendo implantadas Mas com certeza No âmbito municipal Nós temos capacidade E é interesse Da população Expandir esse projeto Com certeza Fábio E outra coisa A gente tem que ter em mente Que o candidato O pré-candidato Nesse momento agora De diálogo Ele com certeza Não é o sabedor De todas as coisas Ele vai vir com Um leque de propostas Eu tenho muita coisa Que eu acho interessante Você falou da questão Do fortalecimento Da guarda municipal Interessante A questão da regularização Dos mototaxi No sentido de Identificar Esses profissionais Com camiseta Número Um cadastro Prédio da moto Endereço De modo que Caso aconteça algum crime Envolvendo essas pessoas A polícia tem uma forma De rastreá-los De identificá-los Tem questão de você Colocar Trabalhar a possibilidade De colocar alarmes Em contato direto Dos comércios Com os 190 Da polícia Para dar uma resposta rápida Então assim Tem muita coisa interessante Que a gente poderia levar Que muito tempo Para falar Mas acima de tudo A gente tem que reconhecer Fábio Que eu tenho certeza Que muito do que Vão falar para a gente Vai ser importante Para a gente colocar Nas propostas Porque você é engenheiro Eu não vou discutir Com você Que não tenho condições Mas você pode trazer Um projeto interessante Para a gente colocar Na engenharia E abraçar junto Caso a gente chegue lá É isso? É verdade Inclusive eu recebo ideias Leio alguns comentários Nas minhas lives Por sinal Hoje é uma live Até especial A live comemorativa A live do número 50 De 2020 Nas minhas diversas lives Eu já discuti Já lancei algumas propostas E já vi ideias De seguidores Pessoas que mandaram Ideias muito boas Que a gente pode absorver E implantar Caso Na Câmara Municipal Do ano que vem Por exemplo Na área de mobilidade urbana Eu já li Já vi uma ideia interessante Quanto ao A ampliação O reforço Aqui do transporte Fluvial Na questão Da Daqui ao longo Da nossa cidade Rio Negro Que pudesse ter postos De embarcação De fluvial Desde a Marinha do Davi Do Tarumã Até chegar lá Na Oceasa O que que não poderia? Para diminuir Para desafogar um pouco O transporte público Da nossa cidade Então tem outras questões Que são Que podem ser muito bem Trabalhadas aqui Na questão da mobilidade urbana E no tráfego também Na melhora do trânsito Da cidade Tem uma pessoa aqui Chamada Oliveira Barbosa Que perguntou qual o tema da live A gente decidiu Só para deixar claro O tema aberto Porque se a gente escolhesse o tema Por nós mesmos Poderia ficar um tema muito técnico E a gente falar algo Talvez que vocês não entendessem Então a gente deixou aberto E aí vocês vão dar sugestões Vão poder fazer perguntas Para que a gente não venha falar aqui De engenharia E só de direito Não é Fábio? É verdade As pessoas participarem diretamente Da live Por isso que está aberto Ok pessoal? Olha aqui o meu amigo Thiago Thiago Paz Está mandando uma mensagem Boa tarde meus amigos Acredito muito nos dois Gostaria de saber Como podemos melhorar Nossas vias públicas Bem como o transporte público Da cidade Eu acabei de falar Pelo menos uma ideia Em relação a isso A outra questão Que eu acho muito importante Em relação ao transporte público É a fiscalização Das empresas de ônibus Tanto na qualidade do serviço Que está sendo emprestado Na idade da frota Custo da passagem Condições de rotas De linhas Ampliação de linhas Terminais rodoviários A gente sabe que está previsto Agora uma demolição do T1 Quer dizer Vai ser feito Outra coisa Fábio Eu lembro que na época Que o prefeito atual Foi candidato Ele falou muito Sobre ciclovia E a gente não teve Nenhum projeto Voltado especificamente Para ciclovia Tem gente que adora pedalar Que se tivesse Uma oportunidade De ir da sua casa Do seu trabalho Pedalando Ele iria com certeza Mesmo tirante do sol Que a gente sabe Das condições aqui Da região de Manaus Só que a gente não teve Nenhum projeto específico Voltado para fazer Uma ciclovia Para que realmente Colaborasse de alguma maneira Com a mobilidade Ciclovia com certeza Ajuda muito A mobilidade Tem toda razão Outro ponto Que eu acho Muito interessante Nessa questão De mobilidade urbana É além dessa parte Dos ônibus Os transportes alternativos A gente vê Uma demanda Muito grande Hoje em dia Na questão Dos aplicativos Mas por que não pode ter Também aqui em Manaus Um sistema de vans Tem outras cidades Que tem São transportes De relativa capacidade Menores Que podem atuar Em âmbito de bairro Sem sair de determinadas zonas E que podem Com certeza ajudar Desafogar Todas as cidades A gente encontra Muito obstáculo Nesse ponto Porque são vários Interesses Que realmente Fazem parte De grupos empresariais Donos de empresas E tal É para isso Que deve ser criado Um debate Um clima favorável Para que novas ideias Apareçam E que através Desse debate A gente consiga avançar Isso é verdade Tem toda razão Vamos ver aqui Então na parte De mobilidade urbana De transporte Realmente Manaus Tem muito ainda A evoluir A própria implantação Promessa do prefeito Atual Que não foi cumprida Do BRT Ou VRT Na época ainda Das obras da Copa do Mundo Não saiu do papel O pessoal fala muito Em relação ao binário Binário Constantino Nery De Alba Batista De transformar Essas duas grandes avenidas Num só Num só sentido De trânsito Segundo alguns estudos Iria melhorar Muito o trânsito Naquela região Mas realmente A mobilidade urbana Em Manaus É um gargalo Digamos assim Na nossa cidade Tem muito o que melhorar Vamos ver aqui Novas mensagens Vamos lá O pessoal perguntando Aqui da parada De ônibus Que o prefeito Gasta Do termo Naum Que vai ser gasta Agora 10 milhões de reais E isso tem Chamado a atenção Da população Porque no momento De covid As pessoas Esperam aí O retorno maior Para a saúde E no Entendem Como interessante Nesse momento Agora Reforma terminal Por que reforma terminal Agora? Realmente é uma questão De prioridade Dentro das obras De mobilidade urbana Eu já ouvi falar Já ouvi falar De dentro Gente de dentro Da prefeitura Da câmara municipal Que a prioridade De obras No plano De mobilidade urbana De Manaus Não é seguida Quer dizer Existem diversas necessidades De obra na cidade Prioritariamente Algumas são mais importantes Que outras Mas a escolha Das obras Que vão ser executadas Hoje a gente sabe De algumas obras De mobilidade Ali na Constantino Neri Com a São Jorge Passagem de nível Passagem de nível Temos na Cidade Nova Na entrada do Manoa Lá na Torquato Na saída Lá na entrada Do Tarumã E a gente Parece que essas obras Não eram as mais prioritárias Então isso aí É um outro problema Que a Câmara Municipal De Manaus Através de vereadores Atuantes Fiscalizando Realmente cobrando A prefeitura Que seja feito melhor Pela cidade Não que seja feito Dentro do interesse De A, B, O, C Ou de empresa Ou de político Eu queria deixar Uma situação Registrada aqui Fábio É que É bem constante As reclamações Que eu recebo Em relação A utilização De som Acima do permitido Causando um transtorno Para os vizinhos Às vezes pessoas Que estão descansando Pessoas idosas Às vezes doentes E o som Ele tem a ver Com o meio ambiente A poluição sonora Na parte de meio ambiente Às vezes a gente Não se preocupa A gente está com foco Somente dentro da cidade Mas a gente tem que ter Um olhar também Voltado para o meio ambiente Eu acho interessante Que na próxima gestão Já que essa Não deu tempo De fazer isso Que os fiscais Da Secretaria Do Meio Ambiente Municipal Façam uma parceria Com a Polícia Militar E visitem Criam uma escala De plantão Para que com aquele equipamento Possa mensurar O volume do som E depois de uma advertência Até mesmo Aprender aquele som Ainda que seja O som doméstico Porque a gente tem que Aprender a respeitar O espaço Do vizinho O direito Da outra pessoa O nosso direito Começa quando o outro Termina Então isso é importante Recebi ontem também Uma pessoa que fez Uma pessoa que fez uma denúncia Que estão desmatando Uma área grande De floresta Aqui para Colocação de gado E tudo na irregularidade A pessoa que me denunciou Inclusive disse que já Procurou o Ibama O Ipaã Nenhuma medida foi tomada E eu sugeri a ele Fábio que a gente Fizesse uma filmagem Com drone Vou até ver se eu consigo Drone para ajudar Essa pessoa E a gente fazer as denúncias Aos órgãos competentes Porque A gente aproveitar Do meio ambiente De maneira sustentável Faz parte da evolução Do nosso sistema Agora degradar A gente não pode ser Conivente com isso Então esses aspectos De meio ambiente Voltados ao controle Do som E ao combate Ao desmatamento Sem a devida licença ambiental Eu acho que É uma pauta que A gente tem que sempre Estar encabeçando também Entendeu? Concordo É a grande verdade Aqui na nossa cidade A gente tem umas Vetores de expansão Da cidade Todo mundo sabe A questão da reserva Adolfo Duque Isso Lá para a Cidade Nova O próprio eixo Do Tarumã Ali Também tem Um vetor de expansão Para ali E as coisas Não podem ser feitas De maneira desordenada Vemos recentemente Problemas de Ocupação irregular No Monte Oreg Depois o governo do estado Polícia Ministério Todo mundo tendo Que se mobilizar Para fazer a desocupação De uma área Que poderia ter sido feita Ocupada de maneira Ordenada Com saneamento Com infraestrutura Energia Esgoto Do que simplesmente Fazer ocupação irregular Grilagem Seja para criar gado Ou para Rotear especulação De mercado imobiliário Então isso aí Tem que ser combatido E fiscalizado Pelos vereadores de Manaus Com certeza No âmbito da nossa cidade Mais uma mensagem aqui O meu amigo Michael Xavier Boa tarde a todos O amigo que está Com o Major Fábio Ruz É o delegado Costa e Silva Foi feito aqui a introdução Também é pré-candidato A vereador para a cidade de Manaus Meu amigo aqui O Mário Lopes Também Capitão Mário Do Choque Mandou a mensagem Precisamos de um plano efetivo De mobilidade urbana Foi o que eu acabei de falar A mobilidade é negligenciada Há anos Concordo O Capitão Mário Ainda está falando aqui Fortalecimento do Include Também Muito importante As questões Acabei de falar A questão de Planejamento urbano É essencial Para regularização Do espaço urbano Várias obras irregulares Na cidade Invasões Pessoas que constroem Áreas públicas Foi exatamente nessa tecla Que eu bati O que a gente tem que deixar claro Para os nossos seguidores Fábio Seus Meus Os que estão assistindo É que existem 41 vereadores Que tem a missão De não só trazer ideias Como fiscalizar E trazer à tona Os projetos Que às vezes Vamos supor que O Fábio consiga chegar lá Ou eu mesmo A gente consiga É uma hipótese Às vezes eu venho com um plano legal Esse plano Que nem faz parte Do poder legislativo É do poder executivo Mas a gente vai lá dar uma ideazinha Se não for aprovado Por todos Ou por maioria Melhor dizendo A gente não vai conseguir Dar andamento naquilo Então O que os nossos Apoiadores Têm que entender É que Nós somos pessoas Que a gente vai tentar Viabilizar Melhores condições Para a nossa cidade Sendo um representante Um legítimo Posso dizer Um procurador Que vai pegar A voz ali Daquela pessoa E transportar Para dentro da Câmara Municipal Entendeu? Bom, por falar nisso O que você está falando Da fiscalização Tudo uma pergunta interessante Disso Do Portilho Gostaria de saber Caso eleito O Major e o Delegado Teriam vontade De participar De alguma das comissões Da Câmara Municipal Pergunta muito boa Que representa isso Que o Rafael está falando Da nossa participação Eu tenho Claro que eu tenho interesse De participar De Câmara ligada A infraestrutura urbana A Como eu acabei de falar Planejamento urbano da cidade Mobilidade urbana Qualquer área ligada A engenharia Eu tenho vontade De participar Tenho certeza Que o Rafael também Vai ter interesse De participar Na nossa área Na área Constituição de justiça É CECJ Legalidade dos atos Questões de segurança Pública municipal Com certeza A gente tem interesse Sim, com certeza Vamos lá Teve um colega Que fez uma pergunta Aqui, Fábio Vamos tentar Passar de maneira Bem rápida Porque são muitas perguntas É Um colega aqui O Roussian Né É um assíduo Seguidor E ele perguntou Por que que não melhora A frota dos ônibus Na Zona Leste O busão está dando Até tétano Nos usuários O grande problema É que quando chega Na época De renovação Da frota Que a gente viu Pelo menos Da última vez Foi a reparação Foi a reparação Dos próprios veículos Não teve a renovação De frota Teve a renovação De pintura Aí você tem A parte estrutural Que é toda antiga Mecânica Elétrica E aí É uma maquiagem E aí Você tem todo Um projeto De wi-fi De ar-condicionado E depois que A prefeitura consegue Viabilizar O mandato Não consegue Transformar Aquela promessa Em realidade Aí as pessoas Ficam nessa Nessa enganação De quatro em quatro anos Sendo enganadas Enganadas É por isso que eu falo Fábio Que quando algum Precandidato Chegar na população Com propostas Mirabolantes Tome cuidado Porque pode ser Uma grande enganação A gente tem que lutar Fábio Pelo que é comum O que é mínimo Se a gente fizer O mínimo bem feito Eu tenho certeza Que a população Vai saber reconhecer E a gente vai conseguir Dar novos passos No futuro Tanto que as vezes Tem pessoas Que me fazem perguntas Relativo a algumas áreas Que eu não domino Área ligada à saúde Área ligada à assistência social Não é bem a minha área Profissional Eu sou engenheiro Eu sou militar Mas eu falo Olha Eu tenho foco principal De trabalho Nessas determinadas áreas É onde eu acho Que eu posso contribuir mais Outras áreas É importante Mas não é o meu objetivo principal Não adianta a gente Querer ser aqui Leviana Hipócrita De achar que vai resolver tudo Ou sabe tudo Sabe tudo Vai resolver Do alfinete ao foguete Vai participar E vai ser o super vereador Que vai botar o dedo lá E a cidade toda Vai estar funcionando Não é bem assim Até porque o vereador Não é prefeito O vereador é legislativo É fiscalizar É legislar É monitorar O governo executivo A prefeitura de Manaus No caso Mas é importante A gente ter projetos Ter ideias Para poder atuar De maneira mais presente Mais efetiva Na prefeitura Mas isso aí São às vezes Ideias e propostas Que tem que ser Exploradas No candidato Ao executivo A prefeitura Simone Barroso Disse aqui Fábio Os eleitores Precisam entender Que o que deve mudar São os políticos Que estão nas câmaras Pois se realmente Fiscalizassem o prefeito Não tinha parada de ônibus Com o olho da cara Interessante o que a Simone Disse aqui Porque a gente tem que separar Fábio Que é política e politicagem A política existe Há mais de Há quantos anos A política Eu posso dizer Que ela existe Dentro mesmo Da nossa casa Agora que a gente tem que impedir A politicagem A politicagem É quando você Utiliza a política Para se beneficiar Para interesse próprio Isso aí tem que ser abominável Agora a política É necessária Como é que você vai Fazer um projeto social Dentro de um bairro Você vai trabalhar Por exemplo O resgate de crianças Ou adolescentes Envolvidos aí Com entorpecentes Não vai ser necessariamente Prendendo aquela juventude Você consegue fazer Um trabalho educacional De prevenção De insensão social Legal Então o que a gente Tem que colocar em mente É que a política existe Você gostando ou não dela Você vai estar submisso a ela Já que você vai estar Submisso a política Então participe Participe do jogo Analise as pessoas Analise os seus Percandidatos Veja se você tem Contato frente a frente O Fábio tem aqui Os apoiadores dele Eu tenho os meus E isso é legal Fábio Porque a gente Não precisa de ter Temor Em fazer um vídeo Do lado do outro Porque a gente já tem O nosso público Você tem o seu Eu tenho o meu Fábio foi muito bem votado Eu tive minha votação Que foi boa também E assim A gente tem público O suficiente Para colocar vários Vereadores decentes lá Não é Fábio? É aquele velho ditado Pessoal Uma dorinha só Não faz verão Não adianta São 41 cadeiras Para vereador de Manaus Para quem não sabe Não adianta a gente Ter um vereador lá Bolsonarista De direita Conservador Patriota Batendo Tentando Fazer alguma coisa Trabalhar Assim como o Bolsonaro Passou 28 anos Na Câmara dos Deputados Lá sozinho Falando sozinho E se a gente não tem Uma base Não tem uma bancada Um grupo de trabalho Que a gente consiga eleger 5, 6, 10 vereadores De direita Bolsonarista Seria ótimo Imaginem como a nossa cidade Iria ganhar Como que a gente Poderia fazer Ajudar as políticas Federais Do nosso presidente Bolsonaro A chegar aqui em Manaus Através da prefeitura Que o prefeito Seja um candidato De direita eleito Teremos alguns nomes Lançados Nessas eleições Então, pô O pessoal tem que Parar Para analisar Para raciocinar É bolsonarista Votou o Bolsonaro O que é o melhor Para o presidente da república Vamos trazer isso Para a nossa cidade também Nós tivemos a experiência Em 2018 Com o governo do estado Que não está sendo satisfatória Faltou candidato de direita Para o governo do nosso estado E hoje Para senador também E hoje nós estamos Sentindo na pele isso Um total desajuste Desalinho Do governo estadual Com o governo federal Aqui no Amazonas Chegando ao ponto Do nosso estado Ser um dos estados Mais criticados No âmbito da saúde No Brasil Investigado Em pedido de impeachment A pedido de CPI E etc Vamos ler mais uma Mensagem aqui Você acha que A Implube O Implube Faz o trabalho Correto Existem muitas obras Irregulares E ocupações No lugar de delito É mais ou menos O que o Rafael falou O problema Da expansão Da cidade De maneira desordenada O Implube Tem que atuar Ele é um órgão De fiscalização Da prefeitura Do controle Na expansão Aproveitar o gancho Dessa pergunta Que ela é relativa A obra Você falou a respeito De obras Regulares Temos atualmente A eleição do CREA Chegando Candidato A presidência Do CREA É o Machadão O CREA É o órgão De fiscalização Da atividade Profissional Dos engenheiros Então também Atua De maneira Conjunta Com o Implube Na fiscalização Das obras Para evitar Problemas de obras Irregular De falta De qualificação Técnica E crescimento Desordenado Da cidade Então também A importância Do CREA Quem foi engenheiro Estiver me assistindo Um CREA ativo E atuante Na fiscalização Das questões De engenharia E aí Se tem mais alguma pergunta Muitas Muitas mensagens Muitas perguntas Eu sei que Eu vou ficar devendo Para muita gente Mas eu sei Que vocês vão Eu vou atualizar Aqui minha página Porque foi tanto comentário Que deu até uma travada Aqui na página Mas se os colegas Que estiverem acompanhando Quiserem ler Alguma pergunta Para a gente também Ou a gente repete aqui Eu estou focando Mais nas perguntas Agora Eu sei que o pessoal Às vezes manda Aquelas mensagens Deixar com o Bolsonaro De boas-vindas Boas-vindas Mas é A Simone Barroso Major Pelas suas qualificações Os eleitores Devem olhar o currículo Pois imagina Um vereador Que não sabe Nem o que é fiscalizar Não é só não saber fiscalizar Às vezes um vereador Que não sabe nem O que é um projeto de lei Ler é um analfabeto funcional Ler e não ter capacidade De interpretar O Rafael Delegado Formado em Direito Com certeza tem uma capacidade enorme Na questão legislativa Na questão de interpretar Na questão de interpretar A gente tem uma missão De pessoas que tem uma missão De pessoas que tem uma capacidade De pessoas que queiram realmente Fazer um trabalho diferenciado Porque se a gente não fizer isso Pessoal A gente vai acabar Sendo omisso E a gente tem que quebrar Esse sistema Da troca de favor De Ah, eu só vou dar apoio Para fulano Você me deu algum benefício próprio Conseguir um cargo Para mim, né Imagina, Fábio Se todo mundo que votar em você Pedir um cargo Vai ter que botar 15 mil, 17 mil pessoas Lá dentro da Câmara É o prédio todinho Só com o seu pessoal Então Realmente não dá O que a gente tem que ter em mente É o seguinte Montar um time capacitado De pessoas que vão estar ali trabalhando E a população tem que Confiar No retorno positivo Das políticas públicas De saúde De segurança De educação De geração de emprego De mobilidade É tudo isso que A gente tem a grande tarefa De conscientizar A população Mas eu queria te fazer uma pergunta Fábio Você acha que a internet Ela tem De alguma maneira Colaborada As redes sociais Tem aberto Os olhos das pessoas Hoje? Com certeza Eu assino embaixo E carimbo Totalmente a favor A internet Ela está criando Um novo A rede social A internet Criou um novo paradigma Uma nova ordem Uma nova ordem Não só no Brasil Mas no mundo Na questão da Conscientização Da educação Da informação Da política O eleitor Hoje Ele é muito mais Consciente Ele pesquisa o candidato Vou falar Do seu cabide Ele é até uma pergunta Que bate nesse Que a gente está falando Do Daniel O povo tem que pegar O nome do seu candidato E gastar meia hora De sua vida Dando um Google Para ver as relações E cativar Do candidato Quer dizer Pesquisar o candidato O que aquele candidato Produziu A formação dele Se ele é um funcionário público Se ele não é Se ele é um empresário Se ele tem ficha limpa Importantíssimo Se o cara está indiciado Está respondendo Para o processo Ou não Foi condenado Então hoje em dia É muito fácil Pesquisar Vocês têm a capacidade De discernir De escolher De maneira muito mais livre Do que era antigamente Que ficava tudo assim O povo recebia Aquele entalado Aquela informação Já pré Pré-moldada Pela jornal Pela televisão Pelo rádio E praticamente Tinha que engolir Aqueles candidatos Hoje não A gente sabe Que no âmbito De... Nem só televisão Nem só televisão Isso que a gente está fazendo Aqui hoje Agora Isso aqui é uma nova política Uma nova era Essa é uma quebra de paradigma Quando que um canal De televisão Ia dar aí Meia hora Para a gente Fazer uma live E conversar Com essa quantidade De gente que a gente Está falando agora Que vai estar publicada Para qualquer pessoa Ver a hora que ela quiser No Youtube Nas nossas redes sociais Isso aqui é nova política Isso aqui é uma nova era Então Política velha Esquema Toma lá da cá Conchavo Troca de favor Compra de voto Tudo isso aqui A gente É contra A gente não Não faz política velha Inclusive Fábio É bom deixar claro Para as pessoas Que estão nos assistindo aqui Que pessoas de boa índole Pessoas de ficha limpa Pessoas que querem mudança Com certeza Podem sofrer Represárias De todo Alcance De todo modo Utilização De portais Utilização De bloques De notícias falsas Que a gente chama De fake news Então a população Tem que estar muito atenta Porque A gente pode ser bombardeado Estou falando a gente Eu e o Fábio Não somos só nós dois não Qualquer pessoa Que queira fazer Um trabalho diferenciado Pode ser apagado Não estou dizendo Apagado Estou dizendo apagado No sentido de Queimar a recrutação Sujar Tentar sujar A ficha do cara Para que ele não consiga Chegar A gente vê isso Sempre acontecendo Esses portais Esses blogs São muito questionáveis A quantidade é muito grande A informação é muito Difusa Então hoje A gente Acreditar Nas mídias Tradicionais Tanto na Televisão Rádios Revista São muitos Interesses Que estão Que estão sendo Colocados Em questão Principalmente Vindo do Bolsonaro Chegando Desde o Bolsonaro Chegando até aqui embaixo No âmbito municipal Então é Com certeza Isso acontece muito hoje O problema da fake news O pessoal tem falado Muito também Fábio Ontem eu recebi A reclamação Dos municípios O interior também Sofre na mão De alguns políticos Que depois que Chegam lá Na câmara de vereadores Aí que a situação Fica mais difícil Porque Rapidinho Dá um jeito De resolver Com a maioria E a minoria Se decidir Bater de frente Dá problema Eu te falo uma coisa Eu vou Confessar uma coisa A você aqui Que é meu amigo Há 10 anos E vou abrir meu coração Aqui aos seguidores Eu prometo Fazer tudo que tiver Ao meu alcance E que estiver Dentro dos meus princípios Se eu ver Que não vai dar certo Que o sistema É muito sujo Para mim Eu não concorro mais Daqui a 4 anos Ou eu desisto No meio do caminho Mas eu preciso tentar Quando as pessoas Fala comigo Delegado Por que tu vai Submeter a isso Tu vai sujar Eu falo Não Preciso tentar Sabe quando você Acha que você Tem que passar Por aquela experiência Às vezes o seu vizinho Não concorda O seu próprio pai Ou mãe não concordam Mas a gente sente No nosso coração Que a gente tem que Passar por essa experiência Então bora colocar A cara sem a tapa Por que não Será que a gente consegue Montar um time De pessoas bacanas Para fazer um trabalho Diferenciado Que possa realmente Dar o pontapé inicial Para o que a gente espera De uma sociedade Mais digna E mais justa A gente vai estar Nesse combate Por que não Deu certo Amém Vamos lá Vamos abraçar o projeto No Deus A gente retoma As nossas atividades E segue a nossa vida Sem problema nenhum Porque uma coisa Fábio É bom ficar claro Aqui Eu quero que você Comente isso É que a gente Tem profissão Se tudo der errado A gente volta Para as nossas casas As nossas instituições Sem problema nenhum A gente não está Desesperado por cargo Tem muita gente Que vende seus princípios Fábio Por conta de cargo Comissionado Cargo comissionado Não pode comprar princípios É verdade E as pessoas se vendem Depois fica com cara De tacho Eu estou defendendo Fulano Eu estou defendendo Beltrano Aí você cai junto Com a pessoa É isso que você quer? Eu não quero isso Na minha vida A gente não depende disso O Rafael 10 anos já na polícia 10 anos 10 anos Eu estou há 24 anos No exército Eu entrei no exército Com 16 anos de idade Fiz academia militar Desagulhas negras Fiz instituto militar Em engenharia Meu pai é militar Minha irmã é militar Eu não dependo de política Se não der certo Se o povo não quiser Não tem problema A vida continua Minha carreira segue Provavelmente eu vou ser Transferido de Manaus Vou para outra cidade Que é normal O fluxo de carreira militar E a vida aqui se segue Então a gente está Se predispondo aqui Está se apresentando Como uma opção Uma opção de fazer Uma política nova Uma política diferente Alinhada com princípios Com a família Com valores Com o movimento Com a direita Com movimentos conservadores Agora a gente depende De vocês Dos seguidores Das pessoas de bem Pessoas honestas Inteligentes Trabalhadoras Pessoas que querem mudança Querem uma nova Uma nova maneira De fazer política Então é disso Que o Rafael está falando E eu concordo com ele também Viu Fabio Agora acho que a gente Tem que falar De algo muito importante Que eu estava Antes da live Eu estava pensando sobre isso E eu já vi Algumas pessoas perguntarem Da questão do isolamento Social Suas consequências O que fazer Para gerar emprego Depois A gente viu Fábio Que nem sempre O Estado Dá conta De sustentar Todas as pessoas Vamos ser mais objetivos Sem que você tenha Os empresários Sem que você tenha Todo aquele time composto O Estado Ele não vai conseguir Por exemplo Eu já ouvi aí Que a parcela Do auxílio emergencial Pode ser que eles Deem mais uma Seria a quarta parcela Mas dividida em três vezes Três de duzentos Mas seria inocente Sua ingenuidade nossa Achar que isso Vai durar para sempre Então eu creio E estou desejando A gente já tem visto Notícias aí Que a curva Começa a achatar Pessoas já tem leitos Mais disponíveis Nos hospitais Nós estamos torcendo Para que acabe Isso talvez por todos Que o povo não aguenta mais Ficar em casa Seja por motivos diversos Só o marasmo De ficar em casa Já é difícil Mas a gente teve Que entender E eu tive que ficar em casa Fiquei em casa Tive que entender isso Passei poucas e boas Já estou bem Graças a Deus Então assim Fábio O momento agora É de incentivo do governo Financiar projetos Dar condições Para que o trabalhador Ainda que Seja dentro da formalidade Ou informalidade Facilite créditos Ainda que microcréditos Dentro do município de Manaus Seria interessante O próximo prefeito Ter um olhar voltado Para essas trabalhadoras De rua Para que a gente Não tenha ali O cara Largado Sem nenhuma opção Justamente O que o próximo prefeito Vai ter Junto com o governador O presidente da república O presidente da república Os vereadores Deputados A gente tem uma grande missão De trazer ideias interessantes Para que a população Volte a trabalhar E a economia do país Volte a funcionar Porque sem economia A gente não é respeitado No cenário internacional É verdade Ninguém investe aqui Né Fábio? A gente anda na rua E vê a quantidade De negócio De loja De comércio Que está fechando É preocupante Porque pior do que A crise do vírus Vai ser a crise Que vai vir depois Da pandemia A crise do emprego A crise da falta De oportunidade De comércio Fechando Da produção industrial Dos serviços Então é Isso é preocupante Eu sou a favor Conforme o Bolsonaro O presidente Bolsonaro Sempre manifesta Que as pessoas Têm a possibilidade De trabalho De maneira controlada De maneira responsável Seguindo os protocolos De prevenção E precaução Atividades que possam Ser realmente desempenhadas Como por exemplo Recentemente ele liberou Autorizou A parte de academia De salão Foi E já dá uma ajuda Então simplesmente Fecha tudo Lockdown Acho absurdo Absurdo Teve academia Que decretou falência Fez nota e tudo mais Vários exemplos Com certeza Nossos amigos Amigos que estão seguindo a gente Conhece algum parente Algum familiar Um amigo que está desempregado Que está dependendo Do auxílio do governo Mas que isso vai ter um fim Daqui a pouco A pandemia vai acabar O país vai ter que se reerguer Novamente Voltar à normalidade E vai ser difícil Todo esse comércio Todos esses empregos Reaparecendo Dia para noite Mas a gente vai estar aqui Na torcida Na batalha Fazendo que tiver O nosso alcance Para fazer com que Isso aconteça também Trazendo ideias Debatendo O problema não é só o Brasil Foi uma crise mundial Então vários países Passaram por esses problemas E todo mundo vai ter Que sofrer junto Mas o que não pode mais Eu acho que a gente Já está na iminência De sair desse isolamento Pelo menos Foi a notícia que eu li Que foi postergado Para 31 de maio Na questão do isolamento social Espero que não precise Postergar de novo Eu espero que a população Volte Tomando aquelas cautelas De praxe E aí a gente consiga Se restabelecer Como sociedade de novo Porque isso Inclusive desencadeia Um aumento de crimes Contra o patrimônio De roubos De furtos Entendeu? Isso aí tem as pernas Também no aumento de crime Da violência Com certeza Uma outra pauta Que eu estou vendo aqui Interessante É a respeito Da transparência Da administração pública Principalmente dentro No âmbito da Câmara Municipal De Manaus Que é onde nós estamos Nos pré-candidatando Então um amigo aqui O Carlos Araújo Ele botou uma mensagem O maior problema De uma administração pública É a ausência De transparência Na aplicação de recursos A Câmara de Vereadores de Manaus Consui 41 vereadores São esses Eu acredito Que eu queria continuar Aqui a mensagem Mas puxando esse gancho aqui A questão do combate À corrupção Ela é muito importante Ela faz parte Das nossas pautas Aqui também O Rafael mesmo No trabalho Que você fez em 2018 Uma das suas principais bandeiras Era essa O meu slogan Era bate de corrupção Chega de corrupção Basta de corrupção Eu também Sempre bato muito Nessa tecla Alinhado com o Bolsonaro Que é o nosso presidente O nosso presidente Honesto Que a gente tem hoje Que o grande problema Do país Não é Não é Muitas das coisas Que a gente vê nesse sentido É o problema Da corrupção É o problema Da qualidade do voto Seja no poder executivo Ou no legislativo Seja na Câmara Seja nas Assembleias Ou seja nas prefeituras E no governo Porque aí A falta de transparência Na aplicação do recurso A má gestão Desse recurso E o desvio Desse recurso Vai acabar Ficando em falta De recurso Para áreas essenciais Saúde, educação e segurança O nosso estado Hoje Se tornou No âmbito do Brasil Um modelo De Modelo Um exemplo negativo De corrupção Falta de gestão E desvio De recurso público Na saúde A crise do coronavírus E não é de hoje não Não é de hoje não A crise Não foi a crise Do coronavírus Que Que Colapsou Nosso sistema de saúde Nosso sistema de saúde Já está colapsado Há muito tempo Já vem sendo denunciado Por deputados Da Assembleia Legislativa Pela mídia Há muito tempo Não é à toa que estão querendo Pessoas chegando a ser presas Pessoas chegando a ser presas Operação Maus Caminhos Polícia Federal Governador sendo Caçado Isso não é de agora CPI da saúde agora Tentando Tentando ser implantada Na Assembleia Pedido de intervenção Federal na saúde Que A Assembleia Legislativa Do Estado Chegou ao ponto De fazer um pedido De intervenção Na saúde do Estado Nós temos aí Um pedido de impeachment De governador Causado Com o problema Na saúde O pedido Do impeachment O que foi aceito Ele é Do sindicato dos médicos O sindicato dos médicos Do Amazonas Está pedindo impeachment Do governador Do Amazonas A Assembleia Legislativa Do Amazonas Está abrindo CPI para a saúde Não sabe como Vai ser essa CPI Está discutindo Então a gente vê O grande problema O certo de tudo isso A questão Da transparência Da má gestão Do desvio Do recurso público Então eu bato nessa teca Com o quanto O que o amigo meu falou Dentro do que você falou aí Fábio Eu acho até interessante Dar uma dica aqui Para a população Que fiquemos de olho De olhos abertos Para os deputados Que foram eleitos Em 2018 Porque Vamos tirar o exemplo Da CPI da saúde A CPI nada mais é Do que uma organização De um trabalho Uma comissão Parlamentar de inquérito Formada por Deputados E tem a missão De apurar fatos Verificar se houve desvio Verificar se isso Se o valor investido Poderia ser investido melhor A dinamização desses valores Eu acho que Tudo que você trabalha Para trazer à tona Uma maior transparência Trazer as claras Para a população Melhor é Então vamos ficar De olhos abertos Porque Como todo o trabalho Que acontece Na Assembleia Legislativa Sempre tem uns grupos Que querem travar Que querem atrapalhar E o que eu estou querendo dizer aqui Essa CPI Ela tem o Pontapé inicial Fábio De anos atrás Se eu não me engano Em 2012 No 2013 Então Esse discurso Que a gente está falando aqui Não é político Afrontador Algum governo Nada disso É de anos atrás E a população Merece Que isso Venha à tona Então fiquem de olhos Porque De olhos abertos Porque Pessoas que não te representam De fato E de direito Não merecem mais O apoio de vocês É o recado Que eu quero deixar Tá Bom Vamos ler aqui Algumas mensagens Nós estamos chegando aqui A nossos Dez últimos minutos De live Vamos fechar em uma hora Uma hora Para não ficar O Instagram O vídeo dele É no máximo uma hora Isso Então não adianta Para não ficar Um vídeo Muito enfadonho Muito grande Para outras pessoas Também puderem assistir Com certeza A gente está debatendo aqui Falando vários assuntos Interessantes Passando aqui Nossas opiniões E vai ter outras lives Também A gente vai Pelo menos Fazer umas três ou quatro Ainda até as eleições Juntos Uma vez por meio Mais ou menos Então Nós estamos vendo aqui O Antônio Carlos Respondeu aqui A mensagem A Lara Rodrigues Minha inspiração São vocês Em relação à vida militar Obrigado por serem Ótimas pessoas E darem exemplos bons Muito obrigado Minha amiga Pelo apoio Pela confiança Os Jefferson Portilho Portilho Falou A Guarda Municipal Está esquecida em Manaus Nem sei se existe Existe né A Guarda Municipal São uns marronzinhos né Qual a opinião do delegado Quanto a isso Qual o projeto Para a Guarda Municipal Referente à segurança pública Mas falamos agora Recentemente sobre isso Talvez você tenha Alguma ideia a mais Sim O projeto da Guarda Municipal Ele passa por duas situações A primeira Permitir que o Guarda Municipal Gerencie Chefie a própria Guarda Porque a Guarda Municipal Geralmente é chefiada Pela Polícia Militar Não é justo Digamos Claramente Não é correto A gente não tem poder de polícia Assim de Não A Guarda Municipal Ela faz parte agora Do sistema de segurança pública Então ela pode dar auxílio Para as polícias Inclusive em alguns municípios Do Brasil São Paulo Você pega Belo Horizonte Eles tem viatura Anda com escopeta 12 Prende gente É A parte do porte de água Eu já tinha Eles podem ter Todo esse apoio sim Mas na nossa cidade Eles não tem ainda porte Aqui não Eles não tem Os caras andam com Um cacetete na mão Aí vai ficar Passeando na Ponta Negra Eles podem ser melhores Aproveitados Na Ponta Negra E coloquem Câmera de segurança Já é o suficiente Ponto de Básico O GSM O Guarda Municipal Tem que ter um porte de água Se defender O cara está na rua O cara está lá Defendendo o patrimônio público O trânsito O que for Ele vai ficar lá Desmoreçado E mais Sozinho Às vezes A gente vê o Guarda Municipal Sozinho Às vezes eles podem Ver algum crime Algum ilícito E não podem fazer nada Vai chegar Para o bandido E falar Pare aí Por favor Não sei se você já percebeu isso Mas a gente não tem Um trabalho policial É bom a gente fazer Críticas construtivas Às vezes Até cortar da própria carne Mas pensando em melhorar Com análise crítica A gente não tem um policiamento Motorizado De motocicleta O deslocamento De uma motocicleta Para atender a ocorrência É muito maior Do que o deslocamento De uma viatura Às vezes é uma caminhonete E você consegue perseguir Com a moto Um assaltante Que entra no beco Vira na esquina E às vezes de carro Com a caminhonete Você para ali Não tem mais aonde ir o carro Então tudo isso aí Pode ser trabalhado No aspecto da Guarda Municipal Juntamente com A aquisição do armamento Não tem nenhum Empecilho jurídico Pessoal É trabalhar Para cima disso aí E botar para cima É ter um prefeito Corajoso Com a bancada forte De vereadores Que abraça o projeto Coloque essa guarda Para fazer um treinamento Faz um convênio Com o Estado Faça um treinamento Na academia de polícia E logo em seguida Vamos utilizar Esse material humano É o que a gente espera O mínimo Precisamente se chama Guarda Municipal Se chama Polícia Municipal Acho que tem cidade Que está assim já Eles já podem ter Fábio Deixa eu me permitir Aqui fazer uma abordagem interessante Teve uma moça que falou Que o candidato Ele deveria ter pelo menos Dois anos de experiência De políticas públicas Sabe O que eu queria dizer Para vocês É que assim O sistema atual Permite que qualquer pessoa Seja candidato Desde que seja alfabetizado E filiado a um partido Só que o grande desafio Que a gente tem Não é colocar assim Vamos colocar assim Regras A pessoa com o melhor currículo Ou a pessoa que fez Projetos sociais em bairro Não existe um estereótipo político Porque o que eu penso Eu acho que O grande desafio na política É não se perder Depois que entra Porque esse discurso Que a gente está fazendo aqui Que é muito bonito Muito bom A gente vai ter que manter Fábio até o final Então não se perder No meio do caminho Vai ser o maior desafio E a gente vai estar resistindo Com fé em Deus Diariamente A todos esses desafios Porque vocês acham Que não vai ter facilidades Que não vão acontecer propostas Com cada boca desse pessoal Que eles são jovens Eles querem atrapalhar Aqui o sistema Não Então eu acho que Entrar é um desafio É igual perder peso Fábio Você perde 10 quilos É difícil Mas depois manter esses 10 quilos A gente já perde a dieta As nossas bochechas Já estão tudo grandinhas de novo Então O difícil é chegar É manter Então a gente vai ter que fazer Esse trabalho diariamente Colocando Deus Acima de tudo Para a gente Trocar o que é certo Bom Vamos começar a fazer Então alguns encerramentos Aqui Ler algumas últimas mensagens Estamos chegando A nossa uma hora de live No Instagram Daqui a pouco ele corta Isso É o tempo máximo É Se o Instagram Cortar Porque já chegou No ano 59 E eu acho que Os objetivos estão sendo Bem atendidos O Ricardo está falando Os amigos lojistas Do centro de Manaus Estão com toda a sua Mercadoria parada Sem pagar Seus funcionários Eles falam Que o município Esqueceu eles E o estado Os amigos Da rua dos Andrade No centro de Manaus Apenas mandaram fechar É aquilo que ele falou Eu li um texto interessante Esses dias Ah Uma lojinha que fechou Ah uma lojinha fechou Mas teve um funcionário Da lojinha que foi demitido Aí o funcionário da lojinha Que foi demitido Ele parou de fazer Teve que trancar a faculdade Parou de pagar a faculdade A faculdade que teve Gente que parou de pagar Deixou de pagar o professor O professor É toda uma cadeia É economia do Brasil É economia do Brasil Quando veio O professor deixou De comprar o carro Pagou a prestação Que a empresa A fábrica do carro Deixou de pagar o ICMS Era o que Então não é só Uma lojinha que fecha Quando um prefeito Fecha uma lojinha Não é só uma lojinha que fecha Ele está Numa escala Macro Atuando No país como um todo E nesse ponto aí Fábio É bom deixar claro Que nós não somos Os donos da razão O presidente Bolsonaro Expediu o decreto Para abrir a academia Salão de beleza Alguns governos Não atenderam Eu não sou dono da razão Para dizer que está certo Quem está errado Mas eu me preocupo bastante Além da questão Da saúde das pessoas Para o sustento Da própria família Então o que eu posso dizer Nesse momento É que eu devo torcer Para que tudo isso Passe logo E para que a população Volte a se restabelecer No trabalho Porque na própria rede social Fábio A população é dividida Tem gente que fala Ah, o que adianta ter dinheiro Se tu vai morrer O que adianta ter dinheiro Se você não tem saúde Aí o outro cara Pega e responde assim Eu prefiro Morrer trabalhando Do que me entregar Esse vírus Então você tem opiniões Para todos os lados Não é isso aí Quem é que está com a razão Aí são os cientistas Ah, mas os cientistas Falaram que não pode usar cloroquina Mas os médicos Estavam recependo cloroquina Então a gente está vivendo Num país hoje Que as opiniões São diversas A gente tem que respeitar A opinião de todo mundo E que temos que torcer Para sairmos Logo dessa pandemia E reativarmos A nossa vida econômica No Brasil Certo? É verdade Vamos lá Ver aqui as últimas mensagens Mensagens Gente, foram muitas mensagens Uma participação muito boa Hoje Então a gente não vai conseguir Responder tudo Mas depois Já no offline Aqui a gente vai lendo Uma por uma E tentando responder Por escrito Eu quero deixar Uma coisa Eu acho que Algo que eu posso considerar O principal Dessa live de hoje Pelo menos em relação A minha pessoa Não vou falar pelo Fábio Vou falar por mim Todos os posicionamentos Que a gente tem São baseados No que a gente acredita Se a verdade ou não É igual Deus Todos acreditam em Deus? Não Muitos acreditam em Deus Outros não E o fato de nossos Espectadores aí Nossos seguidores Não acreditarem No que a gente acredita Fábio Não quer dizer Que vai deixar De ser nosso amigo Que vai deixar De seguir a gente Isso aí seria Uma extrema ignorância Então Num ambiente Onde você cria um debate É extremamente Respeitoso Quando você consegue Entender a pessoa Dialogar Sem ofender Isso é o que a gente Preza Por uma política decente Não ser o dono da razão Impor A gente respeita Todas as opiniões Inclusive Nas minhas lives Quem me acompanha Aí sabe Eu gosto de ler Todos os comentários Seja positivo Negativo Contra Favor Já fui contra Já concordei Já mudei de opinião Então A ideia é Uma live Hoje como É uma live em conjunto A gente falou bastante Normalmente eu consigo Ler mais as mensagens E conversar mais E a quantidade de pessoas Também é bem maior Mas eu acho que o objetivo Foi atingido Rafael A gente conseguiu aqui Colocar algumas das nossas Opiniões Algumas ideias Alguns posicionamentos Acompanhando aqui A nova pauta De alguns amigos nossos Que lançaram Essa é uma primeira live A gente pode A gente pode passar Nosso contato Para os seguidores Fala o seu primeiro O meu contato Ele já está aqui Eu já faço No título Na chamada da live Tem aí Minhas redes sociais Tem o Whatsapp Instagram Tudo mais O Rafael também Delegado Costa e Silva No meu caso Eu não coloquei O telefone no início Aqui deixa o telefone 981 28 17 42 Quem quiser tirar Alguma dúvida Mandar uma mensagem Um esclarecimento A gente vai Tentando ajudar Mas também Na rede social É fácil de achar De achar a gente É só colocar lá No Instagram Facebook Etc Live vai estar publicada No Youtube No Facebook No Instagram Quem quiser Puder compartilhar Divulgar Com os amigos Parentes Com certeza Vai fazer o nosso trabalho Atingir novas pessoas Novas ideias E outra forma A gente cria um movimento De conscientização De educação As pessoas possam Realmente se esclarecer E saber votar Votar com qualidade Isso Inclusive depois Que passar Esse decreto De isolamento A gente vai estar À disposição Para fazer visitas Conversar Tomar um café Com as famílias Com os amigos Eu acho que Isso é muito importante A gente vai estar À disposição O Fábio Visitando os seguidores dele Eu vou estar Visitando os meus Entre em contato A vontade Que a gente vai ter Meses Para conversar Sobre política Certo? Bom Então Já estamos aqui Chegando a uma hora Isso Agradeço novamente A participação De todos A participação Aqui do Rafael A live foi feita Aqui no meu escritório Próxima vez A gente vai na casa Do Rafael Lá No escritório dele E Novamente Agradecer A participação De todos Teremos Outras lives Também Outros convidados O Rafael Também faz Os trabalhos De vídeos Lives De ele E muito obrigado O Rafael Também pode fazer Considerações Agradeço Agradeço a todos Que participaram Vocês são Grandes guerreiros E guerreiras Porque Ficar uma hora Ouvindo duas pessoas Em assuntos Que aparentemente São maçantes Não é fácil Então se você acompanhou Até o final Você está de parabéns Você é um grande patriota Tenho certeza Que você quer a melhoria Da sua cidade Então sejam os amigos Do Fábio Os meus amigos Parabéns Aos que ficaram aqui Até agora A gente está à disposição Para mais esclarecimentos E futuramente Outras lives Deus abençoe a todos nós Nos proteja E todos juntos Por um país melhor Valeu pessoal Até a próxima Um abraço a todos